As comissões da OAB desempenham papéis importantíssimos dentro da atividade, dentro da sociedade. Elas auxiliam, fazem a intersecção entre o advogado, consequentemente a população, com as atividades de trabalho que nós temos. E hoje eu vou conversar com o doutor Gustavo Alicino, que está à frente de uma importante comissão, que é a comissão notarial, os cartórios, sejam qual é o registro de imóvel, civil, ou qualquer que seja, de notas. E é muito importante esse trabalho. Trabalho esse que modificou um pouco a tecnologia. Mas justamente esse é o trabalho da comissão. Pegar essas questões que apareceram, tirar as arestas e fazer uma intersecção para que o trabalho do advogado, que consequentemente o serviço prestado à sociedade, possa melhorar. É um imenso prazer tê-lo aqui, Gustavo. Alegria é toda minha, Serginho. Eu fico realmente muito honrado. E agora nessa oportunidade, tendo a possibilidade de falar um pouco dessa comissão, que eu tenho toda a satisfação de liderar. Já não é a primeira ocasião, não é o primeiro mandato que eu estou à frente da comissão. Em verdade, já é o terceiro. Anteriormente, nas gestões que foram encabeçadas pelo nosso presidente Julião e agora pelo Rafael. Então, quero te dizer que estou muito satisfeito, muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco mais daquela área que tanto me seduz. E que eu acho que, à frente da comissão, eu vou ter a oportunidade de aproximar ainda mais os advogados dessa área, que realmente desponta como algo bastante relevante dentro da nossa rotina jurídica. Verdade. Na minha fala sobre a tecnologia, principalmente com as questões envolvendo a internet, você tem aí questões que extrapolam até... Um dos limites, a internet era até o marco regulatório de 2013, ela não tinha colocações pontuais, limítrofes. Ela, por exemplo, ofensa a alguém, você tirava um print, mas ficava... Você não tinha um processo eletrônico, você não tinha nada, era muito complexo você ter uma prova. Mudou um pouco, né? Mudou bastante. Mudou bastante. Na realidade, depois do CPC de 15, mas antes disso, essa ferramenta já existia. Mas, e aqui, fazendo o gancho desse exemplo que você apontou, houve a projeção daquele ato notarial que nós chamamos de atas notariais. As atas notariais nada mais correspondem do que um olhar do tabelhão, daquele dotado de fé pública, que reproduz aquilo que os seus olhos testemunham. Então, por exemplo, esses registros eletrônicos, mensagens de WhatsApp, quer ouvidas, quer escritas, registros em páginas de redes sociais, e aqui fazendo alusão à questão das ofensas, os crimes contra a honra, quer dizer, isso tudo o notário pode reduzir a termo. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, o advogado aqui no Brasil, lamentavelmente não tem fé pública, isso está reservado aos notários, aos tabelhões de modo geral, mas eles, a bem da verdade, através dessa ferramenta, através desse instituto que é a ata notarial, conseguem reduzir a termo e chancelar com o predicado da fé pública a existência disso no mundo com as repercussões jurídicas que, evidentemente, elas introduzem. Quer a ofensa à honra, quer em relação ao reconhecimento de um determinado fato que tem uma relevância jurídica para uma determinada controvérsia judicial. Então, sem sombra de dúvida, essas inovações tecnológicas, elas estão sempre um passo à frente, mas eu percebo que o direito também tem buscado ferramentas, tem buscado um refinamento para acompanhar essa evolução do mundo moderno. Essa questão é importante, o telespectador que está assistindo, não só advogado, mas a população assiste, se você for ofendido e se sentir, realmente se sentir ofendido, uma questão, principalmente o mundo politizado, questões que envolvam essas discussões e aí as pessoas começam a apelar ou trazem essas situações para a sua honra, contra a sua honra. Você pode ir ao registro de notas e fazer uma ata notarial, isso serve como prova. Não tenho dúvida nenhuma. É muito interessante porque o contraponto do direito à liberdade de expressão está na responsabilidade com que esse que exerce um direito o faz. Então, a liberdade de expressão não é carta branca para que tudo possa ser dito. Então, é necessário que exista responsabilidade e é necessário que aquele que exerce o direito à expressão entenda como o receptor ou como o destinatário da sua fala vai reagir diante da sua colocação. Então, quando você entender que há uma violação ao seu direito de honra subjetiva, ou seja, que você se sinta efetivamente ofendido por qualquer fala ou por qualquer escrito em ambiente de rede social, você pode indiscutivelmente ir até um cartório de notas, pedir para que o tabelhão lave uma ata notarial fazendo assento desse registro desabonador que, como bem disse você, serve de prova. E a prova se torna muito mais forte do que simplesmente você dar um print porque ela ganha uma fé pública. Então, com certeza você se sentir ofendido e no mundo moderno a ofensa se tornou virtual. Às vezes você nem conhece a pessoa e ela está te ofendendo de uma forma muito grave. Ou questões que você nem condiz com a realidade. Você tem uma prova, você tem, e com uma fé pública, serve extremamente importante. O serviço notarial, ele se expandiu muito, principalmente na pandemia. Hoje a gente tem escrituras que foram feitas, às vezes, no comprimóvel. Um dos herdeiros está em Londres e quer vender com a família. Hoje isso, na verdade, otimizou muito o tempo. Olha, Sérgio, você tocou num ponto extraordinário. Você tocou num ponto extraordinário. O serviço notarial, de fato, tem acompanhado essa dinâmica do mundo. Hoje, se você pensar, há algumas décadas atrás, você fazer uma ligação internacional era uma verdadeira epopeia, além dos custos. Hoje você passa a mão num aplicativo e liga imediatamente, inclusive com imagem de vídeo, etc. E o serviço notarial colocou a seu serviço esse tipo de ferramenta. Então, você hoje consegue consagrar atos jurídicos de venda e compra, enfim, tudo aquilo que corresponde a uma transmissão de direito, uma modificação de direito, através de ferramentas tecnológicas. Então, como você bem diz, você pode ter parte dos vendedores aqui em Santos, a outra parte em Sidney, na Austrália, que o ato vai ser consumado. É lógico que é necessário ter alguns certificados digitais para validação e reconhecimento, mas de uma maneira ou de outra. Isso é fantástico. Eu posso até te dizer que isso, além de trazer dinamismo, além de trazer economia, além de desburocratizar a vida do cidadão, do jurisdicionado, isso fomenta a economia. Isso fomenta a economia. Eu posso te dizer, antes da introdução da lei que implementou as retificações administrativas diárias, você fazer uma retificação diária judicialmente era uma temeridade. Era uma temeridade. Então, hoje, por exemplo, você passa numa determinada rua, tinha lá uma casa meio abandonada, de repente você vê um lançamento imobiliário. Por quê? Porque a lei tirou do judiciário e trouxe para as serventias extrajudiciais uma série de atos que desburocratizam a vida, dão dinamismo e estão absolutamente compassadas com essa tecnologia que veio para ficar. Na verdade, viabilizou. Você falou, às vezes, tem um herdeiro que mora fora do país e fica uma casa abandonada anos porque não se consegue resolver. É a mesma coisa no inventário também, que é um cartório, que antigamente você precisava, ficava anos, quando não tinha menor, não tinha o que é. As questões que a lei exige, ela pode ser viabilizada nos cartórios e aí com as questões de assinatura, está fora. Quer dizer, isso tudo é uma otimização e é uma crescima economia porque você tem, otimizando o tempo, você tem viabilidade econômica. Não há dúvida. Isso é muito importante. Tem um tema aqui que a gente debate em várias áreas, que a tecnologia mudou, principalmente a economia. Nós temos na pandemia o comércio menor que já tinha uma tendência a desaparecer por causa das questões do e-commerce, por exemplo. E a pandemia acelerou essas questões. Com relação ao direito, a gente também teve algumas instituições que a gente estava temerosos, por exemplo, o trabalho. Com a alteração da legislação trabalhista, a gente imaginava que ia diminuir muito o volume de trabalho. Não foi o que aconteceu. A pandemia trouxe o home office que trouxe dúvidas, que trouxe direitos. Sem dúvida. No campo notarial, a gente também tinha esse problema, porque a gente imaginava que os aplicativos iam, na verdade, seriam a sentença de morte, a tecnologia sentença de morte dos cartórios. Mas eu acho que não é esse o caminho. Olha, Sérgio, eu posso te dizer que esse segmento está fazendo do limão à limonada. E acho que entrosa muito com esse exemplo que você deu da justiça do trabalho. Diferentemente de todo o prognóstico que era feito, ou seja, de que as demandas iriam minguar, de que os nichos de atuação do advogado iam ficar cada vez mais estreitos, nada disso. A gente viu, por exemplo, que essas questões do home office fizeram com que inúmeras questões no âmbito da justiça do trabalho fossem encampadas. No nosso segmento, não é diferente. Não é diferente. A despeito de você ter uma desburocratização, não significa dizer que o aparelhamento dado pelos serviços notariais perdeu relevância. Muito pelo contrário. Você fez um exemplo muito feliz da questão dos inventários. No início de vigência da lei que autorizava os inventários extrajudiciais, etc., eles tinham uma via mais estreita. Aqueles que tinham testamento não poderiam ser lavrados. Isso mudou. Por quê? Porque o legislador passou a ter percepção de que esse formato, essa fisiologia, essa dinâmica feita no âmbito notarial, no âmbito extrajudicial, é muito mais favorável ao usuário do serviço. É muito mais favorável ao cidadão, à economia. Então, você percebe que a gente está esvaziando as atividades judiciais e incrementando as extrajudiciais. Por isso que você tem partilhas, você tem escrituras de divisão e demarcação, você tem as atas notariais, você tem os testamentos que desde sempre, mas enfim... Você tem estruturas societárias que ganharam o refinamento através de algumas implementações por atos notariais. Por exemplo, antigamente você tinha inúmeros impasses em relação à fidedignidade de uma ata de reunião de sócios. Hoje você tem um notário que tem uma câmera que filma a ata notarial, a reunião societária e diz, é isso. É tudo realmente uma evolução. Na verdade, a legislação vem, ao longo dos anos, estreitando a relação. Por exemplo, depois do CPC, principalmente de 2015, o registro de penhora, você evita a venda, alienação, e você garante o bem, para que não seja alvo, alguém saia, olha, vou vender esse imóvel antes da, quer dizer, com registro da penhora, quer dizer, efeito em cartório. Então, a legislação, felizmente a legislação brasileira, ela tem estreitado isso e tem ajudado. E aí, nós temos o componente, como você colocou, da tecnologia aqui. Então, esse meio campo faz com que a resposta que você tenha dado, que o doutor Gustavo nos deu, importantíssimo, que com a intersecção entre, e o estreitamento entre o notarial e a justiça, o direito, faça que eles não realmente, os cartórios tenham vinda mais longa do que a gente imaginava. Não tenho dúvida, e olha, você me fez aqui refletir, uma pontuação muito adequada da tua parte, dos canais tecnológicos para que você acesse os serviços registrais. Hoje, você encaminha títulos via ARISP. Então, quer dizer, o advogado não necessariamente está limitado à sua atividade no âmbito da comarca onde ele está sediado. Você pode ter questões registrárias e fazer o encaminhamento dos títulos para grande parte dos serviços registrais no país inteiro. Então, eu digo muitas vezes por mim, eu consigo fazer retificações administrativas diárias em várias unidades da federação. E isso com uma economia e com um dinamismo sem precedentes. Eu não preciso pedir para nenhum associado ir até o local, eu não preciso contratar o correspondente, nada disso. Eu consigo fazer isso tudo por ambiente digital, de um modo muito seguro, muito pouco custoso e com uma velocidade inigualável. Antigamente era um transtorno muito grande. E hoje, tanto o advogado para fazer uma retificação, por exemplo, que dá um trabalho assim, tipo, colossal. A retificação, imagine, matrículas e tudo mais, incorporação, era um desespero. E mesmo o cidadão comum, que, por exemplo, ele precisa de uma certidão atualizada. Ele vai vender o seu imóvel, precisa de uma certidão atualizada. Ou quem vai comprar e você consegue online hoje a certidão. Até para quem vai, por exemplo, requerer uma cidadania. Quer dizer, você consegue pelo Brasil. Quer dizer, hoje o serviço está integrado e isso auxilia. E aí, realmente, é o contrário do que a gente imaginava, porque como a justiça do trabalho também continua e é importante para dirimir todas as questões, a gente precisa do cartório também para dirimir. Não há dúvida. E veja, aqui a gente precisa render louros às entidades representativas dos notários, dos registradores, quer de registro civil, quer de títulos e documentos, quer de imóveis, porque eles fizeram investimentos maciços em criar centrais eletrônicas de busca e de fluxo dos seus títulos. Então, algo muito interessante, Serginho, você referiu aí a questão dos inventários, uma certidão que você precise, um óbito, um nascimento, uma certidão de casamento. Hoje o serviço de registro civil tem ferramentas de busca para você conseguir localizar, eventualmente, um herdeiro cujo paradeiro seja desconhecido pelos demais. Então, você percebe que esse aparato extrajudicial está se refinando, ele está buscando uma otimização contínua, isso tudo com vista a ajudar o cidadão, ajudar o advogado e otimizar realmente custos e tempo, que é o mais importante de tudo. Falar em tempo, o nosso está se encerrando, mas eu queria até, para a gente finalizar, saber dos trabalhos da comissão, vai ter alguma coisa, alguma palestra, está iniciando, mas... Não, não, Serginho, a gente já tem um grupo de estudos de muito tempo que, inclusive, acabou criando raízes até bastante profundas. Eu fico muito feliz, mas agora, nessa oportunidade, nessa gestão, eu estou apoiado pela doutora Nádia Gomes, que é a minha vice-presidente, tenho a Carla, que está lá também organizando, mas a gente pretende aqui abrir um painel de uma série de palestras, mostrando para o advogado, desmistificando um pouco para o advogado essa complexidade do serviço notarial e registral, mostrando que ele está muito mais próximo do cotidiano do que o advogado imagina, e depois apresentando questões mais específicas, também por meio de palestras, daí fazendo alusão a cada uma das... que a gente tem aí como mais proeminentes, que seriam os campeões extrajudiciais, as atas, e por aí, fazendo módulos através de palestras. Mas eu conto aí com a divulgação para que todos os colegas se sintam absolutamente à vontade em contar conosco e entender que a nossa comissão aí é um reduto para aqueles que queiram somar conosco. O que o doutor Gustavo falou é muito importante, e esses são os trabalhos das comissões, trabalhos, trabalho refletivo, trabalho de estudo, que segue o tema bem específico, então as comissões se organizam, se doam o tempo para ceder, para exceder a ação, seus momentos até de lazer, para se encontrar, para refletir do que a jurisprudência está falando, sobre questões administrativas estão acenando, então esse é um trabalho que tem que ser louvado, e como ele disse, imagine um estudo já, profico, um estudo que você já tem ali três anos, você vai ter ali já uma tendência, você vai ter uma assimetria já com o que os notários estão falando, então esse é um trabalho muito importante, eu quero te agradecer, parabenizá-lo pela sua presença aqui, pelas brilhantes palavras aqui, foi meio explicativa, para o pessoal que está lá, que às vezes é leigo e direito, ficou bem claro, cristalino, como funciona aqui os cartórios, quando tiver dúvida, consulte um advogado, ou vá ao cartório, você vai tirar todas as dúvidas, e é isso que é o nosso trabalho, o nosso trabalho é tornar a nossa classe mais forte, e tornar uma, na verdade, uma outra força para a sociedade. É isso aí, olha, Serginho, eu queria te dizer que para mim foi uma alegria bastante grande, eu me sinto envaidecido por ter a oportunidade de estar com você, que é um expoente da advocacia científica, muito mais do que isso, tem feito um trabalho lindíssimo, através dessas ocasiões, que você propicia uma aproximação do trabalho do advogado com a população, numa linguagem muito palatável, numa linguagem clara, cumprindo aqui um trabalho de cidadania, que acho que todos nós da Ordem temos que te render aí um agradecimento muito fervoroso, porque realmente faz com que a nossa condição de advogado esteja mais próxima da população, e é o que eu acho que é a nossa grande razão de ser. É isso que realmente nos faz relevante para o ambiente social, e você tem cumprido essa proposta de uma maneira muito concentrânea, muito correta e muito dedicada. Eu queria te agradecer e dizer que foi uma honra ter estado com você, agradecer a sua equipe também. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.